E a segunda semana pensei que executa mandado busca no detenção tribunal distrital dele o número NUC 0077-20 traço PGCC o dialo captura samba suspeito diretor geral terras propriedade o inicial RM e NAC Narfatin edificio terras no propriedade Bebora Dili. E a busca ne pensi que recueila documentos balondiga barai e a área manleunian e bem a saimos caso hori completa processo investigação. A foine a equipa pensi que continua a busca e suspeito nina residência e a área manleuniana pode recueila documento careta Nianhamu Tukat hanesan careta Prado Ida, Nissan Ida no microletro A. Careta Prado no Nissan, equipa pensi que loribas segura e a quartel geral Panteli pode ir aí hanesan evidência. Do irmandado detenção tribunal distrital dele suspeito envolve caso abuso-poder, dano agravado, falsificação documento ou notação técnica, falsificação agravada e passivo acto ilícito. Suspeito RM, atual diretor-geral terras propriedade retetan e a parte assumir cargo fom mactinan Ida roubalo, maibetan acusação oi oi oi, maibetan e a parte pronto coopera a justiça. O diretor-geral vindo e a rexen, pronteta acusação loboquida, maibetan acusação oi 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 oi, maibetan acusação oi 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 oii oi 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 oi. Não, 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 não. o que foi a justiça e o timor não se preocupou. Não me perguntou. O caso de um abuso do poder, é um abuso de uma tabela. Quando os Estados Unidos estão apresurando mais de uma pessoa, e os caras são apresurados. Quando estes olhando, é o bicho privado de competências da direção terras-propriedades. Eu não queria ter uma pessoa privada, mas o que eu falo é, O suspeito não se preocupa com o processo de justiça de Timor-Leste de Magdurante e Nelao, quando a acusação não se ensalou a Roma, e se submete ao processo de investigação e que os maiores vão ir ao tribunal. Napoleão Xavier, Zubiel da Costa, Xiemen.